Liderar uma transição energética justa é ter garra pra ir sempre além. E isso é bom pra todo mundo. Porque quando a gente põe energia no esporte, desafios viram superação. Quando a gente põe energia na cultura, sonhos viram música e arte. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando da estrada ao palco, do combustível ao pódio. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Brasil. União e reconstrução. Brasil.